I got the horses in the back, horse stock is attached, head is mad and black, got the boots is black to me O video, galera, vai sair no canal dele aí, eu não sei quando Então, galera, quando sair aqui, eu vou postar o link do canal dele aqui Pra vocês darem um apoio, ele também vai me dar um apoio aí em relação ao meu canal E galera, espero que vocês curtam bastante o vídeo lá que preparamos pra vocês do vlog na Panacoteca O vídeo ainda tá separado em partes, galera, ainda não foi editado e nem nada Mas, porém, ele vai ser editado essa semana ainda Então, espero que vocês fiquem ligados aí, se inscrevam no canal do Miguel Rodrigues, o link vai tá aqui na descrição Beleza? Valeu, fui!